Eu quero pedir desculpa, a mulher que se percebeu aqui... Oxê! Mano doida! Oxê! 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 Peraí! Ei, você passou batendo em todo mundo! Tá ficando maluca? Oxê! Peraí! 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 Foi agredido! Foi agredido! Foi agredido! Foi agredido! Ela chegou e agrediu! Ninguém for roubou você não! Mentirosa! É louca! Tô parado! Ela for roubou batendo em todo mundo! Você é maluca! Tu é maluca! Rapaz, aí! A bicha é escrota, viu, meu irmão? Tu é maluca! Tu é doente! Tu é doente! Você é doente! Puxa a filmagem! Tô parado! Não tem nada! É! Que currou! É! É! O que você quer? O que você quer? É! 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 Oxê, oxê, peraí! Ei, você passou batendo em todo mundo! Tá ficando maluca? Oxê! É o malar do santo! Tá doida! Fui agredindo! Fui agredindo! Fui tentando ir! Ela chegou em agredir! É louco, caralho! Ela passou batendo em todo mundo! Você é maluca, rapaz! É maluca! Rapaz aí! A bicha é escrota! É maluca! É doente! Você é doente! Puxa que o margem!